Eu sou um cara extremamente autocrítico, curioso, autodidata, eu acho que acima de tudo é respeito por todo mundo, pelos colegas, pelos artistas, sempre estar dentro de normas, regulamentos, respeitando tudo o que precisa. Eu acho que, lógico, a base de tudo isso é a arte, mas a gente não pode perder o fundamento, que é a segurança, tudo que garante o sucesso de um bom espetáculo. Para chegar onde eu cheguei, na parte de som, de luz, audiovisual no todo, com certeza eu tive que ter um pouco de empreendedorismo. Sofri alguns bullies de amigos, porque aquele cara que faz tudo, canivete suíça, não faz nada perfeito, mas na verdade, durante toda a minha carreira, eu estava me preparando para chegar nessa posição de gestor. Hoje eu acho que estou pronto, eu consigo conversar com meus técnicos, justamente por esse espírito de curiosidade, empreendedorismo, eu quero saber como é que faz, quanto custa, por que não tem isso no teatro, por que tem aquilo no show, porque acho que isso é um pouco contribuir também. Obrigado. A vida toda, sempre estive envolvido com arte, muito jovenzinho, eu sempre acompanhava a minha irmã nas escolas de dança, na década de 80, e logo já despertou uma curiosidade para aquela coisa ali por trás dos bastidores, operar luz e tal, quando eu acompanhava já os espetáculos, eu sempre estava olhando para trás, nunca para frente, eu queria saber quem era aquele cara, como aquele cara chegou ali, levantando aquele botão, o que era aquilo. Então eu acho que foi natural para mim, logo com 14 anos ali eu já queria mexer com isso. Eu comecei lá na década de finalzinho de 80, ali para 90, eu já comecei operando espetáculos de dança, numa época bem difícil, não tinha tecnologia nenhuma, era tudo muito manual, praticamente um técnico de luz, comecei operando luz, luz e som, porque balé praticamente você soltava uma música, dava o play, e o resto era operação de luz, coreografia de 15, 20 minutos, enfim, era basicamente resumir em luz, então minha vida começou com luz. Aí sim, de luz de dança, eu abri o campo para mim na parte de teatro musical, já fazendo luz e som. Comecei operando som para uma companhia de teatro do Oswaldo Montenegro, acho que a base de um monte de gente que já passou por lá, e era uma fábrica de musicais, os caras faziam um musical por mês praticamente, essa companhia dele tinha núcleos em vários lugares do país, basicamente a matriz era ali na Vila Mariana, no Teatro Dias Gomes, então permaneci praticamente sete anos com eles, só com som. Nesse momento ali eu já tinha visto uma oportunidade no mercado, de eu ser o próprio, não só o sonoplasta, mas o próprio locador, e acabei investindo, viajando com eles em várias turnês, e ali acho que foi o start de tudo, do teatro base, teatro de grupo, pouco dinheiro, tem que fazer com o que tem, enfim, tem dez microfones faz, tem seis faz, tem vinte refletores faz, acho que é a essência do teatro, de grupo, acho que foi ali o meu start. Depois a companhia começou a abrir, eu já tinha contato com dança antes, só com dança, e começou meio que essa galera de dança, os coreógrafos de dança, começou meio que naturalmente migrar para os musicais no início da década de 90. Então sempre fui meio arrastado por um contato, sempre me puxando de um trabalho para o outro. Lá já em 2001, eu entrei na Livraria Cultura, para cuidar a princípio de quatro auditórios, não existia teatro Eva Herz ainda, em 2001. Em 2007, reformularam uma loja no Conjunto Nacional, e ali nascia um teatro. E a direção do teatro Eva Herz também estava dando suporte aqui no início das obras do Teatro Porto Seguro, e me chamou para fazer parte do time, da parte técnica, para cuidar da parte técnica. Eu vim para Porto Seguro em 2015, já no comecinho, um pouquinho antes de inaugurar, um pouquinho antes de ter uma grande estreia com o Neymato Grosso, vim para cá praticamente 40 dias antes. Quando eu cheguei no Teatro Porto, ele já tinha uma concepção, já tinha um projeto pronto, e tinha todo o equipamento, todo o material entregue já para o contrato. Quando eu entrei, eu fui, na verdade, eu tive que analisar se os equipamentos serviriam para atender as demandas culturales do espaço, se teria a altura dos artistas, enfim. Logo de começo, grandes nomes, grandes espetáculos, a gente já inaugurou o teatro com o Neymato Grosso, o Caetano Veloso, o Musical Nine, do Charles e do Cláudio. Então, logo de cara, batendo ali, falei, olha, temos que ter algumas adaptações, teremos que ter algumas adaptações. O pessoal foi super receptivo. Então, basicamente, esses 40 dias antes da inauguração, a gente trabalhava todo dia para fazer alguma adaptação, para atender os espetáculos de estreia. Foi uma corrida bem maluca, mas bem gratificante. Hoje o teatro, a parte técnica do Teatro Porto Seguro, tudo que tem aqui, parte de mecânica, a parte mecânica cênica, a parte de luz, parte de som, tem uma mão minha ali. Eu que escolhi o modelo de equipamento, de som. Lógico, dentro de um orçamento da companhia, eu tentei distribuir mais ou menos com uma certa coerência entre som, luz, mecânica cênica. A equipe técnica do teatro hoje foi uma escolha minha, de cada profissional que está comigo hoje, que eu fui no mercado buscar. Então, levou um tempo. A gente já está com praticamente quatro anos. Aqui eu sou gerente técnico. Gerente técnico, a minha função, na verdade, é facilitar a entrada de um espetáculo no teatro. Eu sou um facilitador técnico. Então, um teatro que recebe mais de cinco espetáculos durante a semana, num espaço disputado, concorrido, numa área, tem suas limitações. Não só limitações de tempo de montagem, mas espaços físicos também, fora os custos. Então, minha função é detectar primeiro quais são as limitações e depois buscar uma solução. A quantidade de refletor cabe no teatro, se o equipamento de som vai entrar, vai servir, atende a companhia ou não. Acho que o meu trabalho é isso. Basicamente, o meu trabalho todo se resume antes da galera chegar no teatro. Eu tenho escutado de fora, de amigos de fora. Hoje, o Teatro Porto Seguro é uma referência para o Brasil. Mas a gente conseguiu criar um padrão de atendimento com qualidade profissional e com qualidade de vida para os profissionais. por vários profissionais. Eu acho que isso é importante. Eu não fiz com essa pretensão de ser diferente. Só fiz porque eu gosto do que eu faço, eu gosto das pessoas que dividem isso comigo e eu acho que eles merecem todo o respeito. É a base do meu trabalho. É dar a estrutura física, mental, qualidade de vida, fazer com que esses caras amem o trabalho dele, mas durante o trabalho. Quando ele não está aqui, vai tranquilo para casa que tem outro cara que está segurando aqui a peteca para você. Eu me chamo Tatal. Sou conhecido assim no meio. Sou chefe de palco aqui no Teatro Porto Seguro. Eu conheci o Esquiavon através de um trabalho que eu vim fazer aqui, que foi o primeiro musical da casa, em 2015, chamado Nine. E através desse musical, eu consegui pegar um infantil para trabalhar aqui. Então eu trabalhava no musical à noite no infantil mais cedo e teve um enrosco aqui na produção do infantil e nisso o Esquiavon me resolver. Nessa dele vir resolver, eu estava trabalhando, ele me conheceu, não sabia que era o Esquiavon porque ele é esse cara que se esconde um pouco mesmo. Ele é bem reservado, eu não sabia quem era. E aí nisso ele se apresentou e perguntou se eu queria vir trabalhar aqui, me sondou dali e daqui, que enxergou alguma coisa em mim e me trouxe para cá. E de lá para cá estou aqui até então. Trabalhar aqui é maravilhoso, aqui é diferente de qualquer outro lugar por conta de uma gestão dele, Esquiavon. Eu nunca vi ninguém trabalhar da forma que ele trabalha, valorizar demais o técnico e não é eu em particular, é o técnico geral, ele dá muito valor à graça. Ele é esse cara que acredita nas pessoas mesmo. Diferente. Eu não conheço caráter assim em teatro. Teatro eu não conheço. Ninguém assim. Esse é isso que é Avon para mim. O Teatro Porto Seguro, para mim, eu acho que ele foi a realização e a coroação de um sonho, que eu sempre tive. Eu sempre fui muito by the book. Sempre fui muito leitor de manual, sempre fui muito certinho, muito seguidor dos manuais e eu sempre tive muita dificuldade de colocar isso no teatro. No Teatro Porto Seguro, por fazer parte de uma grande companhia nacional, eu acho que isso foi meio natural eles aceitarem. Na verdade, foi uma exigência da companhia, inclusive. O segmento técnico, ele é muito amplo em todas as áreas. Basicamente, som, luz, a gente está falando de física. Ondas, frequências, saber a frequência, uma câmera, a frequência de luz com a câmera, isso é fundamental. Você criar um espetáculo que fica bonito aos olhos dos, mas não consegue ser gravado, hoje está fora de cogitação. A nossa área é pura matemática, por exata. Então, você pega a parte cênica, é mecânica cênica. Como que você faz o contrapeso de um cenário que pesa uma tonelada aqui, o cara está puxando aqui, quanto de força ele tem que fazer, quanto de contrapeso ele tem que colocar. Tudo é estudo. Com certeza. Eu sou o técnico artístico, eu sou a interface entre o extremo técnico e o artista. Então, essa equipe, basicamente, ela tem que ter uma essência ali de realização, de paixão, que o engenheiro necessariamente não vai ter. Eu acho que é um híbrido ali, um profissional híbrido. Onde eu sou mais apaixonado pelo meu trabalho. É conseguir, é ser um facilitador de ideias. Não lá na essência da criação de um espetáculo, mas muito de quando o espetáculo chega em um teatro, ele não cabe. Então, eu tenho lá uma equipe de cenotec, com as equipes de iluminadores, que toda a gente, quando recebe um espetáculo aqui, antes eu falo, quem é o desenhista de luz? Por que ele está colocando essa luz aqui atrás? Por que ele está colocando essa luz? A gente quer entender primeiro a arte dele. E aí, vamos facilitar? Vamos adaptar aqui? Vai que fazer caber? Então, eu acho que cabe dentro do teatro isso? Então, eu acho que esse lado que me fascina. A parte dos nãos, que deveriam ser mais, ainda é um pouco difícil para a gente. Eu acho que é o pior. Chegar para um artista, para uma produção, e falar, olha, nesse momento a lei não permite que você fume em cena. E logo depois, e aí, qual é a solução que você me dá? Nesse momento, você não pode acender um, sei lá, uma tocha, um fogo natural em cena. Então, esse para mim, acho que é a parte mais frustrante do meu trabalho, até porque, às vezes, nem sempre é muito bem recebido, né, pelo outro lado. Por incrível que pareça, a mais comum, e aqui, eu acho que a mais difícil de lidar, é com aquele profissional que não está pronto para aquilo, sabe, que ainda, ele tem um conceito artístico, mas não tem propriedade de mexer na ferramenta, de operar a ferramenta. Então, eu acho que, às vezes, nem a produção consegue enxergar que aquele técnico tem dificuldade, até pelo laço, que se desenvolve todo durante uma montagem, são meses ali junto, então, assim, como a gente tem uma equipe muito grande, a gente tem lá um tempo de montagem, um tempo de ensaio, e quando começa a atrasar aquele tempo, demora de pendurar aquele refletor, demora para passar aquele som, você já fala, tem coisa errada. Então, a nossa maior dificuldade é como ser uma interface positiva no processo, né, e aí, a coisa fica mais difícil quando esse técnico não está pronto para receber um, posso te ajudar? E esse técnico fala, não, está tudo sob controle, tem 340 dias de espetáculo aqui, não é possível que a nossa equipe não tenha visto de tudo um pouquinho, não é possível que a nossa equipe não possa contribuir para algum tipo de espetáculo, por mais, por mais importante, por mais famoso, por mais competente, com aquele profissional seja que está chegando na nossa casa, sempre acho que o nosso técnico possa contribuir para favorecer para o espetáculo. Ali no final do século, na virada do século ali, a gente ainda, na década de 90, não tinha muito equipamento digital, era tudo praticamente um iluminador, você tinha 3 comandos, 3 layers de iluminação, o cara tinha que entender o espetáculo inteiro, ou eu que vim de dança, eu tinha que saber a coreografia junto com o coreógrafo, eu tinha que saber a coreografia, que diagonal o bailarino entrava, se tinha foco, não tinha foco, qual era o clima que o diretor queria passar, eu acho que isso trouxe uma galera, trouxe uma capacidade de construção, de criatividade, do técnico criativo, do técnico artístico, que aí quando entra a digitalização dos equipamentos de luz, que é lógico, sempre é muito bem-vindo, o facilitador, acaba barateando um monte de produção, mas que traz um profissional ali que está mais curioso para mexer no equipamento do que servir de ferramenta para arte. Tem uma mescla entre o velho e o novo, não é velho, o passado e o presente, que se criou ali um, como que eu posso dizer, uma lacuna ali de profissionais criativos. A gente sofreu nessa transição com profissionais que queriam mostrar tudo o que os equipamentos podiam fazer. Sei lá, você via shows ou espetáculos com luz piscando, trocando de efeito, mas não cabia na arte, mas porque o cara estava mais afim de mostrar o que aquilo podia fazer do que realmente contribuir para a arte. Eu acho que para a arte com todo aparato tecnológico, o menos sempre é mais. Você tem que trazer para os dias de hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente tem que tentar retratar para hoje com todo o equipamento que a gente tem, mas sem perder essa sensibilidade. É complicado quando você bota na mesma bandeja o técnico, o artístico, com o técnico da essência técnica, que é o cara que realmente te dá a solução. No sentido, acho que artístico, somente artístico, as escolas fazem bem o papel dela, elas cumprem o papel. A academia faz bem isso. Agora, no sentido de ferramenta, de ser o facilitador, que é a base do meu negócio, da minha vida, eu acho que isso está a desejar ainda. Falta para a gente boas escolas focadas na parte técnica. Você vê lá fora oficinas já de teatro dentro das universidades, a molecada já se identifica ali. Ou você quer ser ator ou você quer operar luz. Ou você quer mexer numa câmera. aqui no Brasil, algumas universidades no sul, já está acontecendo, mas é muito pequeno pelo que o mercado absorve. A gente produz quantos espetáculos? É a minha vida, não sei o que é outra coisa, não sei o que é fazer outra coisa fora do teatro. Tudo que eu faço hoje é voltado para o teatro. Tudo que eu vou estudar, tudo que eu leio durante minhas viagens, as pessoas que eu conheço, tudo está relacionado com o teatro. Eu acho que não tem outra forma de se viver teatro. Dedicação, 100%. Eu sempre tentei me resguardar numa simplicidade, vestir o preto e tentar sumir atrás dos panos, sabe? Eu nunca tive nenhuma pretensão de fazer parte de algo que mudasse o mundo ou fosse muito importante. Acho que foi sempre muito natural. Muitas coisas aconteceram. Praticamente, eu operei o som dos caras que hoje são uma excelência de musicais no país. Então, eu participei lá no comecinho. Isso é importante para a classe, importante para o teatro. José Pocinetto recentemente passou por aqui, foi super bacana com a equipe, aceitou várias sugestões nossas de adaptações, lógico, sem mexer no artístico dele, sem comprometer. Nossa, um trabalho que foi bem bacana para mim foi um trabalho do Héctor Babenco, que já se foi. A gente fez um espetáculo num teatro Eva Herz super pequenininho, um teatro de, sei lá, sete por cinco, espetáculo com a Bárbara Paz, o Hél, 100 elipsoidais num teatrinho com mais cinco espetáculos e o Héctor já era o Héctor, quem é o rapazinho do teatro Eva Herz. Então, ali foi bem bacana quando eu cheguei com calma e falei o que o senhor acha disso, o que o senhor acha daquilo. E aí eu lembro que ele falou eu vou escutar que esse menino fala, ele sabe o que ele está falando. Isso foi legal. Eu acho que o nosso trabalho basicamente se descreve para atender o público. Eu acho que o público merece todo o nosso respeito. E eu acho que aí que eu acabo sendo mais incisivo na parte de segurança, na parte de conforto. Eu acho que a gente se preocupa com tudo quando se fala de público. o tempo que ele precisa entrar na sala de espetáculo, se ele vai ter tempo de chegar na poltrona dele, se a luz do espetáculo não está não querendo comprometer o artístico, mas será que não está ofuscando demais, não está atrapalhando a visão de uma pessoa ali que de repente usa um óculos que reflete. Então, o tempo todo eu acho que a gente tem que... a gente sempre está preocupado com a qualidade de como o público vai enxergar o espetáculo. Eu acho que isso é a base de tudo. Mas o meu maior desafio foi na saída do teatro, do teatrão de grupo lá na época da oficina e já pular para o ramo de shows. Que era assim, você sai de um teatro onde tudo é feito manualmente com refletores convencionais e já vai, pula para um artista na época disco de ouro, operando equipamentos tecnológicos, moving lights, eu acho que a minha parte artística lógico que pesou ali para contribuir para aquele desenho daquele espetáculo na época, mas para mim como profissional foi super desafiador. Lá em 90, no começo, não, em 2000, ter que estudar, se atualizar, entender quem era o artista, o que ele fazia e trazer essa concepção toda, foi um desafio imenso, dominar a tecnologia, enfim, e sem perder a qualidade artística. é complicado essa relação de técnico e artista, por exemplo, na minha época de operação de áudio, de musicais, o ator vem, passa o som, volta para completar a maquiagem e você está lá monitorando o tempo todo, hoje você tem equipamentos que monitoram a frequência para o computador, mas na época era o par de orelhas, está chiando, não está chiando, o cara está no backstage, olha, ele está no banheiro, então eu acho que é constrangedor você entrar no banheiro das meninas pela escuta, é complicado e eles sabem, tem uma atriz famosa que namorava numa época um ator famoso e falavam da relação e ela falava assim, Ski, eu sei que você está ouvindo, se tiver um vazamento é culpa sua, então é complicado a gente quebrar esse elo de confiança e contar uma história. O que é fantasma? Acho que o teatro ressuscita, ressuscita vidas, né? O fantasma acho que não. Eu acho que ressuscitar vidas, histórias, é mágico, você trazer para o público, às vezes um público que nem sabe, às vezes ele nem sabe que aquilo que está acontecendo no teatro, ele acha que é uma historinha, não tem nada a ver, é fictício, é interessante isso, você trazer para o público um cara, uma história de uma pessoa que existiu de verdade, eu acho que isso é importante. na minha vida pessoal eu sempre tento estar ligado, ou vendo, ou assistindo, ou sempre estar ligado no mundo do teatro, então por exemplo, vem um musical para cá, sei lá, qual é o musical? Nine, vamos assistir, o que tem sobre Nine? Quem escreveu Nine? Então, eu acho que sempre o que eu estou fazendo fora do teatro está relacionado ao teatro. Eu sou uma pessoa extremamente reservada, eu falo que por esses dias mesmo eu estava andando pelo teatro e estava na House Mix, do lado de toda a equipe, a produção entrou e cumprimentou durante três dias do espetáculo que eu estava assistindo. Aí o produtor saiu e falou, olha, eu preciso falar com o Esquiavon porque eu preciso fazer uma logística de carga e tal, não sei o que, alguém falou assim, é aquele cara o Esquiavon. Então, eu tenho essa característica, de entrar, eu tenho uma equipe grande, é uma equipe super competente, eu acho que deixar essa equipe de frente, deixar que eles assumam a responsabilidade e mostrar o valor deles, para mim, é o mais importante. Teve um momento da minha vida que o teatro me salvou, foi no início da minha vida, eu venho lá da década de 80, onde para você ser um trabalhador padrão, você tinha que fazer o Senac, o Senai, ou sei lá, o que seja, vai ser um metalúrgico, eu venho dessa geração, uma família humilde, pai trabalhador, indústria, para quebrar os paradigmas da época, mas o que você quer fazer, viver de acender luz, bailarino, arte, como que você vai pagar suas contas, você vai voltar aqui pedir dinheiro, eu não vou te dar. Então, assim, o teatro me salvou porque, primeiro eu apostei, eu fui lá em 90, quando eu entrei com tudo no teatro, ele me acolheu, eu me dediquei, e eu pude voltar para casa e falar, olha, eu vivo de teatro, eu não tinha nada, hoje eu tenho isso, acho que o teatro me salvou nesse sentido. O teatro me deu tudo que eu tenho hoje na minha vida, tudo, a minha base, a minha educação, o meu gostar das coisas, materialmente, tudo que eu tenho hoje eu conquistei com o teatro, o que o teatro nunca talvez me deixou ter foi uma suposta liberdade de poder viajar mais, poder, sabe, eu sempre estive muito focado em realizar, até eu chegar nesse momento de estar fixo em um lugar, é aquilo que eu falei para você no começo, os técnicos, quando acabam o espetáculo, eles sempre estão preocupados em qual é o meu próximo espetáculo, né, talvez essa preocupação de sempre estar engajado em projetos, nunca me deixou ter a liberdade talvez de ter uma férias no ano, ah, vou tirar 20 dias de férias, não, nunca tive essa liberdade. Seis horas, quando a primeira estrela se atreve a brilhar pouquinho, era muito bacana. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.